E o evento Raul de Lendas mal foi lançado aqui no FC Mobile e eu já zerei e peguei a principal cartinha grátis. Mas como eu fiz isso, o que fazer quando o Over empaca aqui no 98 e como pegar pontos rápidos? Isso tudo, além de mostrar quais cartinhas peguei hoje, é aqui no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Salve galera, Lucas Boss aqui e o evento Raul das Lendas é um evento precoce, né? Que mal chegou e parece que já acabou. Mas uma coisa é fato, você só pode falar, bom, eu zerei o evento quando pegar o Ronaldo 101 e diz a lenda que quem deixa o like aqui no vídeo vai ganhar o Ronaldão hoje. Você confia? Então deixa o like aí, bora bater uma meta de pelo menos 3 mil likes. Lembrando que eu criei a minha conta do zero agora, então já vai ter EP novo em breve para rolar esse EP aí, temos que bater a meta. De pelo menos 3 mil likes aqui nesse vídeo. E aí, para não perder, se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho, isso é bem importante e bora lá. Primeiramente, como eu fiz para zerar o evento tão rápido? Eu simplesmente joguei tudo que era possível. Completei a missão diária aqui rapidamente, completei a missão semanal de maneira bem tranquila, Completei o marco aqui também, ó, que atualiza em 14 dias. Rapidamente, esse aqui não estou rápido, mas deu para completar bem tranquilo. Coloquei uma carta aqui no time, farmei mais 300 pontos. E aí, somando com as troquinhas que tem aqui, que você consegue trocar o ponto universal por ponto de lenda, o ponto do passe, ponto do evento antigo, gerou rapidinho. E se você não tem ponto do evento antigo, dá para você jogar aqui o torneio da Euro, pegar os tokens aqui e trocar lá. É pelo menos 150 pontos a mais. Mas não é porque eu completei tudo, que quer dizer que a tarefa foi fácil, né? De primeira, comecei aqui, ó, a pegar os pontinhos e coletar o time A bonitinho aqui. Zerei, 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 fui pegando logo, 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 logo e tal, até que eu percebi que a logo aqui, ela repetia. Então, preste atenção. Se tem uma logo que veio aqui, que você viu antes e você já pegou ela, use esse botão aqui, ó, para redefinir a troca, ok? Redefine a troca, aí vai vir uma nova logo e você percebe se, por acaso, é uma que você precisa ou não. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei agora o Puskas e ele é uma logo que eu não tenho e é uma cartinha 101, que é o over maior aqui do que o Van Persie. E esse aí é o segredo para você destravar do over 98 para o 99. Esse over aqui é definido como a média das 10 cartinhas aqui. Então, se eu estar no 98, vai ter que trocar uma cartinha over menor por uma login aqui de over maior. E eu fiquei bem triste que essas fotinhos aqui, bem trabalhada, não viraram logos para a conta. Pô, poderia, né? Já teve o trabalho de fazer a fotinha, uma bonitinha e tal. Imagina, meter a cartinha do Carlos Alberto na conta, a login dele com a fotinha dele, ia ser bom demais. Mas, para definir aqui no 99, é colocar a carta de over mais alto. Para conseguir isso, é continuar abrindo esses caminhos aqui. Uma notícia boa sobre o evento, talvez seja, né? Que olha aqui, ó, troque entre o time A e B. O time B vai ficar disponível a partir do dia 8, vulgo semana que vem. Então, é bem capaz que semana que vem nós tenhamos aqui mais 10 cartinhas a icons com direito. Há pelo menos mais uma gratuita aqui para a gente. Então, fiquem ligados aqui no canal para não perder tal vídeo. Após bater o 99, você acha que acabou? Não, né? Porque vai completar o marco aqui bonitinho e vai colocar aqui em embaralhar as peças. Embaralhou as peças, pode ser que apareça a cartinha que você quer e pode ser que não. Quem acompanhou a live aqui de ontem, viu que eu sofri um pouco com isso, né? Tive que embaralhar aqui pelo menos umas 4 vezes para conseguir a cartinha do Ronaldo, que é quem eu queria. E sobre a galeria de ídolos, aqui também é bem tranquilo, ok? Vai resgatando as logos por lá. Por exemplo, aqui agora, ó. Eu vou resgatar o do Puskas em breve. Quando eu completar as 10 aqui, eu chego na metade do marco. E aí, semana que vem, quando vier os novos ídolos, eu termino de completar o caminho inteiro. Mas comenta aí, você já zerou por acaso esse evento aqui ou não? A única parte triste é que mesmo que você zere ele, é um evento que veio tão pouco masquerando que mal dá para você upar quem você quer. Mas felizmente, ó, o Ronaldão já está aqui na conta e sim, ele é uma carta muito boa. Quem não tem coins para um Ronaldão 97 já fulpado, vale sim a pena pegar ele. Ele é uma carta com bons stats, é bem completinha e assim, veremos ele em bastante time. Mas, boss, quem eu queria realmente era o Ronaldão 101. Tem como pegar ele? Até tem, de duas maneiras. Uma, ou você vai aqui no nosso parceiro Rei dos Coins, pega aqui o Gift Card, que tem um cashback, ou seja, um descontinho. Dá para você pegar em Pix, boleto, cartão, várias fitas, parcelar, o que você quiser. De 5 a 10 minutos é entregue com suporte 24 horas. Se precisar de Gift Card, use aqui o Rei dos Coins, que vale a pena. E aí, com o que você pegar, ou no passe, ou com os FP que você pegar, dá para você tentar abrir algum packzinho aqui e garantir a cartinha do fenômeno. Ou você pode tentar conseguir ele com Coins, né? Porém, deixa eu ver como é que ele está, quanto é que ele está custando aqui agora o nosso Ronaldão 101. Por enquanto, está custando 1.6 bilhões e a versão mais cara está custando 4 bilhões de Coins. E a EA não dá utilidade nenhuma para a questão aqui de ligas. E a liga devia ser uma forma de conseguir algum recurso, como posso dizer, devia ter uma forma aqui no jogo um pouquinho melhor de conseguir algumas Coins. E eu vou falar para vocês uma agora. Existe uma liga chamada Joga Bonito. A liga tem a liga A, B e C. E olha que esquema legal, rapaziada. Eles têm premiação com médias para o torneio. Ou seja, se na liga A você meteu 30 gols, 50 milhas de Coins na sua conta. Na liga B, meteu ali entre os seus melhores, mais 50 milhões. E com certeza vai ter alguma premiação para a liga C e D. Fora isso, algumas coisinhas aqui a mais para os pontuadores de ligas, dando premiação em Coins, junto com Copas e Campeonatos Semanais e também uma Copa Mensal. A Copa Mensal com premiação de 280 milhões de Coins. E a Copa Semanal, a premiação varia um pouco. Mas aqui, Copa Semanal, 150 milhões. A segunda, 130, a terceira, 110 e assim por diante. Cara, isso aqui é gigante. Uma liga que dá premiação em Coins para quem disputa torneio, para quem joga só por jogar. Fez o papelzinho padrão ali, vai ganhar Coins na conta. Então, vou colocar o contato da liga Joga Bonito para você pedir para entrar no comentário fixado. Pode ser que ajude você a ganhar umas Coins e aí sim você conseguir comprar o Ronaldo pelo mercado. Talvez não a versão mais top, mas alguma coisa dá para você pegar. E falando em coisa que dá para pegar, eu peguei o Ronaldo 98, mas eu queria o Ronaldão 101. E olha como é que foi o Specs que eu abri. Deixa eu ver uma aqui só para ver se está boa. Que se vê se tem um bug logo na primeira, tá ligado? Então, toma esse Ronaldo vai, boss. Toma aí. Toma. Toma. Toma aí. De Marcos. Toma. Canavaro. Filha da mãe. Achei que era o Canavaro, mas rapaz, eu não aguento mais pegar o lateral direito, velho. Vem, Ronaldo. Vamos lá. Bug do banheiro on. Ronaldo para mim. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo um cheiro de Ronaldo aqui. É... Bom, como o pessoal disse, né? Troca realmente. Bugadinha, né, chat? Olha. Nossa senhora. Ah, 91 a 101. Aqui, velho, eu tô sem expectativa alguma, tá? É só pegar uma cartinha 90 ali mesmo, pra usar em troca depois. Então, tá aí. Esse pacote é uma bosta. Tô abrindo só hoje aqui. E nos próximos dias, não vou abrir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha aí, ó. Isso aqui é o puro lixo, beleza? Só pra vocês ficarem ligados e não gastarem seus recursos aqui, tá bom? Olha aí, ó. O puro lixo. Puro lixo. Ai, ai, ai. Trocas, tem mais três, né? Tem mais três. Peace. Deixa eu ir. E aí E aí Um lateral direito, velho. Gente do céu. A minha esperança é aqui, chat. Vai dar bom, vai dar bom. Pô, deixa o like aí, sem vergonha. Por favor, clica em um botão. Me ajuda demais, velho. Tá vendo aqui um imbecil se lascar? Então, deixa pelo menos o like pra ele. Pô, o seu like é o meu milho. Milho, quero milho. Eu nem tinha reparado que o Van Persie era SA. Será? Será? Cristiano Ronaldo. Enfim, rapaziada. É isso, hein? Deixa um comentário. Qual que foi a melhor cartinha que você pegou? Se por acaso já zerou o evento ou não, seu comentário é essencial. Se inscrevam e ativem o sininho aqui para não perder próximos vídeos que eu postar. Para não perder a série do Zeres, isso é bem importante. Até daqui a pouco na live. E falou, valeu, fui. E tamo junto, meus lindos.